Banco Central Timor-Leste BCTL celebra aniversário Badala Sanulo Rassentonu, com a atividade de futebol que de amizade não promove morrer saudável. O Banco Central Timor-Leste BCTL celebra aniversário Badala Sanulo Ressentonu, onde comemora o seu aniversário, refere a BCTL, realiza atividade desportiva com modalidade futebol 11 ou 40+, no nosso futebol salão feita no Mane. A abertura da BCTL, a abertura da BCTL contra a comunidade U40+, na Behalau e o estádio municipal dele terça-feira. A foi na abertura do Zogo, o governador Banco Central Timor-Leste, Helder Lopes, a jornalista, se afirma que o objetivo principal da realização do Zogo, que promove morrer saudável, e inclui a metade na sua amizade entre instituição e funcionários. O objetivo é ser o torneio idane e a rua. Primeiro, promove morrer saudável, o jogador que participa em torneio idanei. Segundo, amei que é a metade entre instituição e funcionários, a união financeira, a união pública ou a união privada que participa em evento idanei. Estamos contentes de participação máxima em tirar esse relevante da Roto. Espero que o torneio se venha hoje, no fim de agosto, vai vir a remata e está a atingir o objetivo do Rua Neveco em Altemir. Enquanto o presidente da comissão organizadora, BCTL Cup, o 40 mais, Constâncio da Costa Mós afirma que atacam, além de comemorar o aniversário BCTL de Rússi Zogunemós, ato convida o antigo jogador Cira, onde nafate enhalar o exercício, tamba barra, maklativa ona, nomós, hodihametin la sua amizade, entre os jogadores antigos Cira, inclui promove Saudi Nebediá. O objetivo principal é a comemoração do Banco Central Niniamba de la Sanul Resintolu, convida antigos jogadores, convida leis em futebolista Cira, ato nafate enhalar o exercício, então Cira convida a mim, saia nessa comissão organizadora, para leis em Cira, leis em futebolista Cira para o exercício, tamba barra, maka ativo ona, com o programa do Banco Central Niniamba de la Sanul Resintolu, onde nafate enhalar o exercício, e também nafate enhalar o jogador antigo Cira, e é muito malo, mas é muito malo, mas é uma amizade ainda. Jogo BCT Lineransic, abertura ona, iha loron Sanul Resinten, fulan Zuline, no sei termina, iha loron Tolunulu, fulan Augusto, rio loron Uduresinat, o total equipa Sanul Resinten, iha nebe equipa balum, maihusi, município. Mene Valente, Lide Martins, reportagem desportiva. Mene Valente, Lide Martins, reportagem desportiva.